Gente, o Jotinha me ligou, ele falou que ele precisava de uma carona, que ele queria ir lá em casa. Aí, como hoje a gente não tava fazendo muito nada, né? Falei, pô, cola aí. Agora a gente tá esperando ele daqui na frente da casa dele. Jotinha! Meu Deus do céu, cadê esse moleque? Ah, ele saiu. Entrei, nego. E aí? Entrei, nego. Tudo bom? Tudo bom. Beleza. Você falou que você precisava, você falou que você precisava de uma carona, tudo mais. O que você quer exatamente? Então, velho, eu quero umas dicas novamente. Dica? Dica do quê? Financeira? Eu não sou muito bom pra te dar dica financeira, não, nego. Não, é dica de conquistar elô mesmo. Ah, dica de conquistar elô. Entendi. Ó, eu não tenho muita experiência, não, nesse tipo de assunto aí, mas eu vou falar a verdade pra você. Eu conheço uma pessoa que tem. Oi, Jotinha. Eu não sei te dar muito conselho, não, mas o seu Juraci aqui sabe. Seu Juraci, deixa eu aportar um negócio pro senhor. O senhor é casado, né? Sim. Muito tempo? 25 anos. 25 anos, tá vendo? É que esse menino aqui, seu Juraci, ele tava precisando de uns conselhos amorosos, entendeu? Que ele tava tentando conquistar uma menina. E ele falou que ele precisava de uns conselhos. Aí eu falei, é, eu sou muito novo, né? Mas eu pensei, o seu Juraci, seu Juraci, seu Juraci já sabe de tudo a vida já. É, eu já tenho um pouco de experiência já, né? 25 anos não é 25 dias, né? Nem... Tá vendo? 25 anos é 25 dias. Tá ouvindo o que o seu Juraci falou? Ouvi ele que o seu Juraci sabe. E como que a gente faz com o menino aqui, seu Juraci? Pra ele conseguir? Bom, ele tem que ter carisma, tem que saber conversar com a pessoa, né? É, e aí? Respeito. Respeito também, né? Tudo isso aí influencia, né? Nesse... Com gingado, né? É claro. De cria. De cria, tá vendo? Tá vendo, Jotinha? Seu Juraci. Seu Juraci, obrigado, viu? Nada. Deus abençoe. Aí. Agora você tá mais tranquilo agora? Agora eu tô mais sozinha. É, gente. Eu não sou muito de saber esse tipo de coisa não, né? Porque a Bruna, assim, ela... Eu nem precisei de muito pra conquistar ela, assim. Eu só dei um sorriso, assim. E ela já... Oi, Bruna. Tudo bem? Ai, Gabriel. Você é tão bonito. Como que você sabe que foi assim? Eu chutei. Oxi. Vai, moleque. Vambora. Vambora pra casa lá. Bora. Ah, chega-me em casa. Bruna, o que você tá fazendo aí? Eu tô brigando com esse negócio porque eu fui tentar treinar e ele bateu em mim. Prontinha, sobe lá. Sobe lá que... Olha, ai, ele é mitiativa, ele é vida. É vida. É que é um saco, Bruna. Você bate e ele volta. Ai, não me deixo. Vai subir, Bruna, Jotinha. Amor, vamos lá. Vamos subir, vai. Para de ficar brincando com o saco de porrada, gente. Meu Deus do céu. É, se machucar. Você podia me ensinar, né? Você devia bater nele porque ele tentou bater em mim e eu sou mulher. Primeiro, para o saco, tá bom? Dá licença, dá licença, dá licença. Vai, me vinga, me vinga. Pronto. Tá bom, Lola? Eu quis bater em você também. É, você viu? Ele quis bater de volta, né? Você tava vendo esse barulho vindo aqui na sala? O que tá acontecendo aqui? Jotinha, já já. Dois, três. Você tá na palha de luz? Você tá na palha de luz? Você tá na palha de luz? Ah, oi. Ei, o que tá acontecendo aqui? Não sei de nada. Nada. Nada, Gabriel. Jotinha, o que tá acontecendo aqui? Elas começaram a rodear eu e chamar meu nome? Ah. Jotinha. Não sei por isso. Pode ir lá. Eu fingi que nem tava escutando. Olha o lustro, que bonito. A cara. Feliz da criança, se achando. A Heloísa vai saber disso, viu, Jotinha? Não, a Heloísa nem vai ficar braço. Sei que não fica esperto não, viu? A Heloísa não te quer? Ela não te quer. Ela não quer? Ela não quer. Tá bom, já parou. Ela quer e eu sim. Ela só não quer. Não me aceita, Jotinha. Ela tem a meu nome aceita. Aí, enquanto ela não quer, você vai ficando rondeada aí das gêmeas. Eu fico com a doida. Ai, crianças. Amor, vem cá. Você não vai acreditar. O Jotinha, gente, ele veio, ele me ligou e ele me pediu pra buscar ele, que ele precisava de conselho, tá? Ele precisava de conselho pra tentar conquistar a Helo. Só que, você viu a cara dele quando as meninas estavam dando em cima dele? Como? Como que é? Parece aquele cachorrinho quando alguém tá coçando. É, a banda rabeira. É, mas aí eu quero saber, assim, o que a gente pode fazer com isso, entendeu? Porque, assim... Um dia eu pego um cabo de vassoura e coloco tudo o tempo pra correr na minha casa. As meninas ou o Jotinha? As meninas estão dando em cima do quase namorado da Heloísa, que é quase nossa filha. A gente tem que fazer alguma coisa. Mas ele tá gostando. Gente, ele literalmente tá gostando. É igual você, né, Gabriel? Se você fizer amizade com alguma... Ai, Gabriel. Gabriel, leva meu tênis pra mim, Gabriel. Ai, Gabriel, vou beber coca do seu corpo, tá bom? Aí você fica todo... Vamos jogar Minecraft juntos? Eu vou bater em você e eu vou cortar amizade com a vagab... É, tá bom. Acho que você tá farpando meio à toa, mas... Você sabe que isso já aconteceu lá na Casa do Lago. Tá bom. Se ela disse que aconteceu, né? Ai, ai. Mulheres, mulheres, mulheres. São todas muito complicadas. Gente, que palhaçada e barulheira que é essa aqui que eu tô ouvindo. Amor, o que tá acontecendo? Vem ver isso aqui, Gabriel. Vem ver essa patifaria ridícula. Oxe. Refrigionante na boca, massagem no pé dele. Que que é isso aqui? Com licença, a gente tá fazendo um negócio dele. Fazendo o que pra ele? Tu tá paricando. Papari... Você não é papagaio pra paparicai? Você tá fazendo o que? Massagem no pé dele? Menino, coloca esse tênis de volta no pé dele, você não? Gabriel, com licença, eu tô lendo uma história pra ele dormir enquanto ele bebe o reflux dele. É verdade, é. Ah. Ah, já tinha. Cara, você não tinha acabado de me chamar pra te ajudar com a Eloísa, cara? Que história é essa? Ué, cara, eu gosto dela, mas elas querem fazer isso por mim, então eu tô aceitando. É, deixa ela aqui. Vixi. Olha, o que que você tá fazendo, mano? Ele aqui mandou. É, agora você é a empregada dele? Então. Você também, o que que eles tão fazendo aqui? Ele mandou pra gente fazer isso. É. Quer fazer uma massagem no meu pé? Ou nas minhas costas? Gente, eu não tenho nem falta de vergonha. Eu vou fazer uma pessoa que vai nessa piscina do chuveque. Ei, não fala assim na piscina, só porque tá um pouquinho verde. Sim, Gabriel. É um pouquinho verde, Gabriel. Verde, tá também. É, é... É, é... É, é, é... Ei, 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 não joga ninguém na piscina não, meninas. Não, não, ei, ei. A piscina, se você entra aqui, você não sai mais. Vai, vai pra lá. Você sai todo mundo de perto dessa piscina aqui, porque a Eloi fezou aqui e ela não tá querendo nem saber. Gabriel, eu acho que você não sabe. O Jotinha, sabe? Que linhagem é essa, sabe? Ele tem que saber o que ele quer. É, exatamente, Jotinha. Ei, não, não! Não. Não. Ó, Jotinha, você vai pra lá, vai. Que palhaçada é essa aqui na minha casa aqui? Tá achando que aqui virou o que agora? Hã? Tá achando que a nossa casa aqui agora é... É... É colônia de férias? Que história é essa aí, Jotinha? Gabriel, a Eloi está batendo nas meninas tudo ali. Pô, segura o Jotinha então que eu seguro aqui as meninas. Ei! Ei, menina! Meninas, 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 para, parem com isso, vocês. Ó, crianças, eu não quero mais ver confusão nenhuma aqui com vocês, tá bom? Porque eu tô tentando resolver um negócio ali atrás, ali. E, Eloísa, a gente tem que aprender uma coisa desde nova. Por mais que a gente sinta vontade de matar o macho quando ele fez essas coisas, ou de matar as amigas falsas, esse tipo de coisa, se a gente matar, o macho você não mata não, porque senão você fica sem, entendeu? Não é inteligente matar o macho. Não tá dando muita coisa. Ei, truma! Para de ensinar esse tipo de coisa para a criança, meu amor. Elas não estão sendo muito amigas dela, não? Entendi, eu queria te fazer isso. Para, Eloísa, para, Eloísa. Meninas, que tal vocês vão ter um confusão na casa também? Eu acho que a Elo... Deixa eu acabar com essa foto. Gente! Chega de bagunça aqui na minha casa, Kiki, aqui na colônia de férias, não. Ó, eu acho que eu vou abrir para vocês, vocês estão na hora de voltar para o orfanato de vocês. Isso. E a Elo tem que ter uma boa conversa com o Jotinha, né? Isso. Acho que é bom a gente tentar resolver esse negócio com os dois, entendeu? Porque os dois são difíceis. A Eloísa com esse temperamento e o Jotinha com essas meninas. E agora? Como a gente vai resolver isso? Crianças. Vocês não podem simplesmente ficar se matando. Em vez de conversar. Então, eu coloquei vocês dois aqui na mesa para vocês conversarem igual adultos, tá bom? Mesmo que vocês sejam crianças ainda. Jotinha. Começando com você, tá? Eu nem ia falar, mas assim, você me ligou, cara. Você falou que precisava de conselho, você precisava conversar com a Eloísa, entendeu? A gente foi até no seu Juracia ali, entendeu? O véio tem 25 anos de casado te dando dica. E você chega aqui e, do nada, você tá com 300 mulheres, entendeu? O que você tem a dizer é a sua defesa, vai. Ah, não é argumento bom o suficiente. Já tá errado, tá bom? E, Eloísa, você, com o seu temperamento... É que ela fechou pra mim, né, Gabriel? E você acha isso certo? Chegar arrebentando todo mundo? Isso é certo? É. Porque se tem alguém que ela devia estar brava, é com o Jotinha. Porque ele tava dando moral pra elas. Ah, é, Gabriel? É. O Jotinha, não é? Ah, é com o menino que a gente fica brava, é quando o cara tá dando moral. É, mas moral é uma coisa, né? Agora, fazendo massagem no pé, lendo historinha. Aí é o quê, né, Bruna? Você tá aqui pra me ajudar ou você tá aqui pra fazer o quê? Tô aqui julgando você pelo seu passado também. Tô do lado da Eloísa. Ah, dá licença, você. Então eu tô do lado do Jotinha. É. Não, eu não vou ficar do lado do Jotinha, não. Se eu ficar do seu lado do Jotinha, eu vou apanhar hoje à noite. Vem cá, bebê. Tchau. Minha mamãe ficava jogando Minecraft com outra, enquanto eu dormia no relento do frio de 5 graus na rua te esperando. Que na rua te esperando, vai? Ai, você tava lá dormindo embaixo nas cobertas, confortável, dá licença. E vamos tentar resolver o problema das crianças, Bruna. E para de criar mais problema na minha vida. Aquelas minhas são um monte de talarica, eu não vou perdoar o Jotinha. É isso aí, Eloísa. Tem coisa que a gente não tem que perdoar, porque sempre vai voltar na cabeça da gente. Tá bom. Já deu? Já deu. Vamos ver, Eloísa, que a gente ganha mais. E o outro que é? A partir de hoje não tem nem mais crush. É, Jotinha. Parece que agora só sobrou eu e você. Assim, eu entendo o seu ponto, você gosta da Elo e tudo mais. Mas, cara, você não pode dar uma bola fora dessa, entendeu? Porque daí você se queima e aí você tá errado. Tá certo. Se tem uma pessoa que devia estar fazendo a massagem no seu pé, ela é no livro pra você, a Elo, não as meninas. Se eu conseguir fazer ela fazer isso pra mim, eu te dou, te dou se você quiser. Limpa essa piscina por três semanas, se você quiser. Você tá falando sério? Essa piscina? Sério. Essa piscina aqui? E você quiser? Galera, pensando bem, eu gostei da proposta. Só que, galera, como que a gente vai fazer pra conquistar os dois? Cadê essas meninas? Não, o que não quer ir embora, meninas? Vocês vão embora, mas antes de vocês irem, eu tenho um negócio muito importante pra falar com vocês, tá bom? O quê? O quê? Pode falar. Ó, seguinte, eu não sei porque vocês querem ficar tanto aqui agora, se é por causa do Jotinha ou não, mas assim, eu tenho um plano muito bom e eu preciso da ajuda de vocês, tá bom? Mas quando o Jotinha não tá aqui, a gente pode ficar. Agora que ele vem, a gente tem que ir embora. Verdade, a gente não vai só ficar aqui quando ele entrar. Tá, já deu. É o seguinte, a Elo e o Jotinha tem que ficar juntos, tá? Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Tá bom, né? Ela continua muda, meu Deus. Tudo bem, meninas, eu entendo isso. Mas, olha, sabe o que é melhor que o Jotinha? O quê? O quê? Dinheiro. Quanto? 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 Ó, eu te dou 50 reais pra cada uma. Isso é muito pouco, menina. Eu quero 200 reais. E no Pix agora. Verdade, pra cada uma. No Pix agora. Pode falar. Agora. E você não vai ficar aqui. Elas falam até junto. Tá bom, meninas, tá bom. Então, ó, se é isso que vai custar, tudo bem. Duzentão no Pix pra cada uma. E agora vocês podem ir, tá? Vamos. Vamos. Pelo dinheiro, vamos. Pelo dinheiro, vamos. Olha que menina interesseira, essas daí. Elas falam até junto, tentando roubar o namorado da outra. Que absurdo.